Ele tem salto, tem drip, tem swag Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap E agora tem salto, tem drip, tem swag Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Vê gerou assim É 35 né, é 35 satisfação Satisfação, é diferente ODMC Esse formato de batalha pra mim é incomum Cê é o DMC, ele falou que o formato é palista Só que aqui o DVD é 21 É diferente, eu faço uma coisa na sua mente Porque cê sabe que cê já foi Como eu sou rei do flow É 35, eu puxo 38 na sua cara e flow, flow, flow DMC, cê até rima bem Eu vou te advertir Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém Eu gosto de batalhar muito quando o assunto é contra ti Mas contra mim não tem contra-ataque Pois sei que você é o MC de Arock Eu não fico preso em Arapuca Por isso que eu sempre boto minha cara na kumbuki Vai! Eita suave vagabundo, se liga aqui no papo Que eu chego aqui lá na disciplina Você falou que vai puxar O a 38 Só que erra e sua fitiu então e me vá com a ciguinha Mano, calma, calma, calma nesse flow Que agora no Vistar eu sou terror do speed flow Mandando um bagulho, tá ligado? Vagabundo que quando o assunto é rima Eu chamo e dou um show Nunca paro, paro Se liga aqui no papo Que é DMC de São Gonçalo Mano, no Vistar aqui tu é comum Já que eu sou de São Gonçalo então é 021 Na cabeça de geral, meu mano Eu mando a letra que você aqui é pivete Quando você manda o rap Mano, tá ligado que você é moleque Nunca paro, se liga no papo, mano Vem que vem aqui no papo DMC é o terror de São Gonçalo Nesse flow Que eu chego aqui te amar Abusado de Liverpool Só que você é amassado Bate palma pra batalha aí Meu povo Gonçalo Nesse É isso Vamos na votação certa Por ordem de quem começou Quem achou melhor A dima de Mano Malagueta Faça barulho Quem preferiu a dima de Real DMC Faça barulho Real DMC Malagueta Malagueta primeiro round Chega mais perto da galera Que a galera quer ver isso, tá ligado? Que a Bessangue Alô Sherlock Holmes Tamo junto Beijo no coração Deniso Jamal Entendeu? Alô Batalha DMC Tamo junto Eu sou fã do Sherlock também Papo reto Solta pro xarém aí, DJ Pelo amor de Deus, irmão Não, cara Não gosto disso, mano Não, cara Não, cara Tô com piolho Levanta a mão, família Jesus é o quê? Rei Rei Vem 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 E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E o que? E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar O que? Vem Vem Tá suave meu parceiro Se liga no papo Aqui eu sou snob Você tá com a blusa do Liverpool Hoje vai ser diferente de 2009 Mano Essa visão meu mano É 2019 Porque hoje eu tô em campo Mano Tá suave que é que eu sou snob Nunca paro o paro Se liga no papo Mano que agora que eu chego aqui nesse flow Se você quiser meu parceiro Vem que vem aqui no papo Que agora que eu te mato nesse show Calma 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 meu parceiro Tá ligado que eu sou verdadeiro Meu mano Tá ligado que agora no rap Eu sou brasileiro Ei Calma calma meu parceiro Se liga no papo Aqui só vendo Tá ligado meu amor Que é que eu sou verdadeiro Mano Eu tô até embolando Mas tá ligado que eu chego Eu faço just Ei Enquanto isso nessa batalha Eu tô timo Sendo Jesus Em 2019 Você falou de Jesus Mas não é Jorge É por isso que esse MC Na minha frente É aqui que se fode Ou Você disse que tá em campo Só que aqui você vai passar em branco Porque quando é o malagueta Quem joga o DMC vai pro banco Então volta Mete o pé Você é fraco Por isso eu sou malagueta Eu te acerto Poderia ser Até com uma caneta Pois no drible ou na dobro Malagueta Dá canetada a morta Seja no papel ou no mic Bom que me importa A diferença é que eu chego Com os pés na porta Meu drible Deixa sua mente E não suas pés na porta Entendeu? É fácil fazer Quando eu mentir Só falar de futebol Eu vou te advertir É por isso que Você só veio pra me divertir Sem pão e circo Desce o dedo Eu matei o DMC Não bate palma aí Minha família Não bate palma aí Família Quem gostou da bacana É de moral Começamos bem Tá, tá Tira um momento Monange Peraí Calma aí Alô, tá bom? Deixa aquele cafezinho Lá de humilde Certo? Estamos sempre fortalecendo Pra fortalecer vocês E o feedback de vocês É muito importante Assim como vocês na internet Quem achou melhor As rimas De meu mano Real DMC Faça barulho Barulho pra quem preferiu As rimas de MC Malagueta Barulho Barulho